Meu nome é Mariana, eu tenho 29 anos, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Hoje eu vim homenagear uma mulher maravilhosa, diva, poderosa. Ela é atriz, ela é cantora. Eu espero que eu arrase que nem ela. Espero mesmo. Oi, gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Mariana! Mariana, você com essa cara de menininha vai homenagear quem aqui? Gente, eu vou homenagear uma diva latina maravilhosa, diva do momento. Quem é, Mariana? É a Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, a nossa musa da Copa! Mariana, é verdade que você descobriu que você cantava num karaokê? Verdade, com 15 anos. Meu pai tinha mania de dialogar, karaokê, aniversário. Aí eu cantava, eu nem imaginava que eu gostava de cantar. Cantava por diversão mesmo. Mas aí fica a família. Nossa, você canta bem. Por que você não investe nisso? Aí eu, com 18 anos, eu comecei. Você faz outros artistas também, né? Você consegue cantar como outros cantores. Eu consigo imitar duas cantoras. Duas cantoras você imita? Brasileiras. Sandy e Vanessa Camargo. Sabia que a Sandy estava aqui, porque tem gentil de Sandy. É bem assim que estou, é tudo o que restou. Eu tive que escolher, entre eu e te perder. Que pena, tudo acabou. Que linda! Essa música é linda também. Mariana, quero ver você aqui como J-Lo. Entra na Macra da Fama. Boa sorte. Obrigada. Traz a Jane Lowe aqui. Boa sorte. Boa sorte. It's a new generation Of party people Let me introduce you To my party people In the club If you're the black You gotta get on the floor If you're the party You could step on the floor You know we're any more To tear up the floor We could step on the floor Yeah, we work on the floor Don't stop, keep it moving Put your drinks up Pick your body up You're jumping on the floor Let the rhythm change the world On the floor You know we're running here tonight On the floor We're still Morocco Longer till we peace Go straight to LA New York, Vegas, to Africa This is another way Live your life And stay out on the floor This is another way Grab somebody, drink a little more Let's go! LA 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 Lalalalalala Tonight we both get on the floor Lalalalalalalala Tonight we both get on the floor É a nossa Jennifer Lopes, versão máquina da fama Mandou bem, hein, Mariana? Ah, obrigada! Mandou muito bem! Eu tô com cara de... Sandy ainda? Não, você ficou com cara de J.Lo E ainda na câmera aparecia mais ainda Que charme dançando Eu não sabia, você dança super bem E canta, que ninguém dubla não Ela dançou e cantou Que é super difícil Sem perder o fôlego A gente aprende, agora leva isso pro resto da vida Charmosa pra caramba Sensual, assim, com uma leveza Que linda Que voz bonita, que show maravilhoso Muitas palmas pra Mariana Adorei Adorei Ó, tá ali Linda, Mariana Parabéns Obrigada, obrigada mesmo Gente, obrigada! Muito bom, muito bem Mandou bem pra caramba Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada